Estamos de volta com Todos em Casa pela Educação, que é uma iniciativa do Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Educação, em parceria com a Rede Cultura de Comunicação. Essas aulas são produzidas pelo Centro de Mídias do Estado, o Sistema Educacional Interativo. O SEI leva a educação de qualidade do ensino regular mediado por tecnologia, atendendo centenas de alunos no interior do Estado. Este programa está sendo transmitido para 108 municípios através da TV Cultura. Você também pode assistir pelo Portal Cultura, no YouTube e na página do Facebook. Você pode acessar pela TV online no www.portalcultura.com.br ou no seu celular, baixando o aplicativo Cultura Rede de Comunicação. Gente, o Governo do Estado está fazendo a parte dele, então faça você também a sua parte. Lave bem as suas mãos com água e sabão ou álcool em gel. Use máscara, evite sair de casa sem necessidade. Juntos, iremos superar essa pandemia. Cuide da sua saúde mental também. Estudar pode ser uma boa maneira de mudar o seu foco para coisas positivas. Vamos para a nossa próxima aula. Matemática. Objetivo específico. Resolver problemas que envolvam equação do segundo grau. Pessoal, voltamos para mais uma aula de matemática com o professor Hugo, acompanhando você aí, aluno, que está acompanhando as aulas em casa, no Todos em Casa pela Educação, certo? Lembra que na nossa última aula nós apresentamos para vocês o quê? A equação do segundo grau. Uma equação extremamente importante na nossa vida acadêmica aí, durante as aulas de matemática. Vocês vão ver depois lá no ensino médio, as aulas de física, de química. Vocês vão estar precisando dessa equação em muitas situações, tá certo? Mas no nosso último encontro nós apresentamos lá para vocês a equação, como ela funciona, né? Quem são os elementos dela. E hoje nós vamos discutir justamente como resolver essa equação, certo? Vou mostrar para vocês o passo a passo para resolver. Mas antes eu tenho que mostrar para vocês algumas particularidades dessa equação, tá certo? Então, vamos para a cartela? Bora lá! Pessoal, eu falei de resolver a equação e eu começo falando para vocês de raízes de uma equação do segundo grau. Pessoal, o que é raízes? Eu vi isso lá na minha aula de ciências e eu vi em algum momento, em algumas aulas de matemática, mas eu não lembro o que são essas raízes. Pessoal, raízes, isso aí vale para qualquer equação, tá gente? Qualquer equação. Tanto faz ser lá do primeiro grau, segundo grau, quinto grau, décimo grau. São valores que tornam aquela equação verdadeira, ou seja, que validam a igualdade. Pessoal, como é que eu posso saber se uma equação é verdadeira? Como é que eu sei que ela não está mentindo para mim? Observe o seguinte, eu vou pegar um exemplo aqui de uma equação do segundo grau. x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Ele está te falando que isso aqui tem que ser igual a zero. Só que o x, repara, o x é uma letra, eu não sei quem é essa letra. Aí, olha o que ele pede para a gente aqui. Dentre esses valores, 2, 3 e 4, quais deles são raízes da equação? Ou seja, quais deles que quando eu colocar no lugar do x vão tornar aquela equação verdadeira? Então, quer dizer o quê? Que eu tenho que pegar esses valores que tem aí, pessoal, e colocar no lugar do x. Olha como vai ficar aqui usando o 2. Eu vou ter 2 ao quadrado, repara que era o x, mas vai estar ao quadrado, menos 5 vezes 2, opa, a gente acimeu 2 aqui, que não ficou bacana, 5 vezes 2 mais 6 igual a zero. E aí, 2 ao quadrado, tu já sabe que é 4, menos 5 vezes 2, 10, mais 6. E eu já estou afirmando que isso é zero. 4 menos 10, desculpa, vai dar menos 6, mais o 6 que eu tinha lá, igual a zero. Só que menos 6 mais 6, pessoal, é zero. Zero igual a zero. Observa, isso aqui é verdade, não está mentindo para mim. Se isso é verdade, eu tornei a equação verdadeira. Logo, esse 2 aqui, ele é raiz da minha equação. Pessoal, será que é somente esse 2? Bora testar para os próximos. Vou testar para o 3 agora. Olha como vai ficar. 3 ao quadrado, menos 5 vezes 3, mais 6, igual a zero. Então, 3 ao quadrado, 9, menos 5 vezes 3, 15, mais 6, igual a zero. E aí, observa, 9 menos 15, menos 6, mais 6, igual a zero. Novamente, zero igual a zero. Novamente, isso é verdade. Ou seja, o 3 também é a raiz da minha equação. E nessa hora onde já, professor, está brincando com a gente. Isso vai dar certo para todo mundo. Vamos verificar. Vou testar agora para quem? Para o 4. Então, 4 ao quadrado, menos 5 vezes 4, mais 6, igual a zero. Repara que, em todos os casos, eu estou substituindo o meu x pelos valores que a questão me traz, que a pergunta me traz. Então, 4 ao quadrado, 16, menos 5 vezes 4, 20, mais 6, igual a zero. Só que, observa, 16 menos 20 é menos 4, mais 6, igual a zero. E, gente, menos 4 mais 6 é 2, igual a zero. E isso aqui é falso, porque eu sei que o 2 não é igual a zero. Logo, o 4 não é raiz da minha equação. Está certo? Então, repara aí que, dada uma equação, eu vou ter números que são raízes dela, ou seja, que tornam ela verdadeira, e eu vou ter números que não tornam ela verdadeira, que não são raízes. E nessa hora onde, professor, muito bacana, muito legal isso aí, gostei dessa parada aí. Mas me diga, professor, tem como saber quantas raízes eu vou ter na equação? E eu te digo agora que tem, existe como descobrir a quantidade de raízes de uma equação, certo? Observa aqui que eu estou falando de maneira geral. A quantidade, olha essa palavra bonita, máxima de raízes de uma equação, tá? É indicada por quem? Pelo grau da equação. E nós já vimos aí que o grau, que essa equação, né, ela é chamada de equação do segundo grau. Já vimos o motivo por isso aí, disso aí. Então, o que acontece? Se o número máximo, se a quantidade máxima de raízes é indicada pelo grau, se a equação é do segundo grau, olha, de novo essa palavra, ela vai ter no máximo duas raízes, tá certo? Vou repetir pra ti, pra ti me ouvir com bastante calma. A equação do segundo grau, ela tem no máximo duas raízes, tá certo? No máximo, dois valores que tornam ela verdadeira. E o que quer dizer isso, professor? Olha pra cá pra mim, olha pra cá pra mim que eu vou te explicar o que quer dizer isso. Se eu digo que ela tem no máximo duas raízes, quer dizer que eu posso ter duas, como foi o caso do exemplo lá que eu tinha. Eu posso ter uma, ou então, gente, eu posso não ter nenhuma. Existe a possibilidade de uma equação do segundo grau não ter raiz real, não ter resposta real. Se tu já soubesse dessa informação no exemplo anterior, tu ia pensar o quê? Se o 2 é raiz e se o 3 é raiz de uma equação do segundo grau, se eu já tenho duas raízes, eu nem testaria pro 4, porque a equação do segundo grau tem no máximo duas respostas, tá? E nessa hora tu deve estar pensando, poxa, professor, seria muito bacana se tivesse como descobrir se uma equação tem duas raízes, se ela tem uma ou se ela não tem, né? Ia ser muito bacana, ia mudar muito a minha vida. E eu te falo que tem como descobrir, sim. Tem um carinha muito especial que nos permite descobrir quantas raízes tem aquela equação. E esse cara eu vou te apresentar agora, olhando pra cartela, bora lá. Esse cara, pessoal, olha lá, ele é chamado de discriminante, tá certo? Representado por este símbolo aqui, este símbolo matemático, que é a nossa letra grega delta, tá? Então vocês vão ouvir muito a gente falar deste carinha aí, chamando ele de delta, tá? E não de discriminante, mas tanto faz, pode chamar de qualquer uma dessas duas formas, tá? E, gente, esse delta, esse discriminante, ele é calculado por uma formulazinha, anota lá no teu caderno, essa fórmula vai ser muito, muito, muito usada por ti no nono ano, no ensino médio, em várias séries, tá certo? Então, quem é esse delta? É b ao quadrado menos 4 vezes a, vezes c. E aí tu vai puxar pela tua memória, pelo nosso último encontro, e vai lembrar que esse b, esse a e esse c, eles são os coeficientes da nossa equação do segundo grau, tá? Então, observa, se eu tenho a equação e conheço os coeficientes, eu consigo calcular o delta. E se eu consigo calcular o delta, esse delta, ele vai me ajudar a descobrir quantas respostas tem. E como é que ele ajuda, professor? Por causa dessa relação aqui, ó. Se esse delta for maior que zero, ou seja, se ele for um número positivo, eu vou ter aí duas respostas, duas raízes reais e distintas, diferentes. Se eu fosse calcular o delta do nosso primeiro exemplo aqui, esse delta seria positivo. É por isso que eu tenho duas raízes, tá certo? Pessoal, mas e se delta não for positivo? Se esse delta for zero? Lembra que o zero não é nem positivo nem negativo. Se esse delta for zero, a equação continua tendo duas respostas, mas elas são iguais, tá? Diferente do nosso exemplo, que tinham duas respostas diferentes. Então, pessoal, mas se tem duas respostas iguais, isso não é a mesma coisa que eu falar que tem apenas uma resposta? É, é exatamente a mesma coisa. Então, se eu falar que a minha resposta é dois e dois, eu estou dizendo que a minha resposta é quem? É dois. Então, se o delta... Vou repetir pra ti, ó. Se o delta é positivo, se ele é maior que zero, eu tenho duas respostas diferentes. Se o delta é zero, eu posso falar que eu tenho apenas uma resposta, já que as duas que eu vou encontrar, elas são iguais, tá? E se o delta for menor que zero, ou seja, eu vou puxar aqui, ó. Se o delta for negativo, eu não tenho resposta. Eu não tenho solução real pra aquele meu problema, tá? E eu já vou te adiantar que eu lembro da minha época de aluno e a minha alegria gigante era quando o delta dava negativo e daqui a pouco tu vai entender o porquê. Tá certo? Então, bora treinar esse negócio aí? Vamos olhar aqui, ó. Eu quero saber somente quantas raízes, quantas respostas tem cada uma das nossas equações. Então, ó, é calcular o delta. Vou botar a formulazinha dele aqui em cima, ó. Delta é igual a quem? b ao quadrado, repete comigo aí, menos 4 vezes a vezes c, tá? Então, vamos lembrar o quê? Que o a, ele tá junto do x ao quadrado, o b tá junto do x e o c é o termo independente. Então, na nossa primeira equação, o a vale quanto? O a tá junto do x ao quadrado. Então, o a vale 1. O b tá junto do x. Então, o b aqui no caso é quem? É o menos 7. Então, vamos colocar o menos 7 aqui. O c é o termo independente. O c é que tá sozinho. Então, nesse caso, o c vale 12. Então, vamos lá. Vamos calcular o delta neste caso. Olha lá, é direto, pessoal. Delta igual b ao quadrado, né? Olha pra fórmula lá em cima. Quem é o b? Ah, é o menos 7. Vou colocar num parêntese aqui, tá, gente? Pra organizar o nosso raciocínio. Menos 7 ao quadrado. Menos 4 vezes o a. Quem é o a? Ah, o a vale 1. Então, vamos colocar 1 aqui. Vezes o c. O c vale quanto? O c vale 12. Vamos colocar aqui, ó. 12. E aí, o que acontece? Delta igual. Menos 7 ao quadrado. Lembra aí, puxa na tua memória, que todo número ao quadrado ele fica sempre positivo. Então, 7 ao quadrado, 49. Resolvendo essa continha aqui, ó, eu vou ter 48. E isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 1. Certo? E se vai dar 1, gente, o que acontece? Eu tenho duas respostas reais, né? Ou duas... Vou colocar aqui, ó. Duas raízes. Bora escrever raízes aqui, ó. Duas raízes. Viu como é fácil? Vamos aplicar agora nas outras, tá certo? Vamos aplicar aqui de maneira mais rápida nas outras. Identificando rapidinho aqui, ó. A vale 1. B vale 4. C também vale 4. Então, delta igual a B ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 4 vezes A, que vale 1, vezes C, que vale 4. Então, delta igual a 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 4, 16. Repara que eu pulei 1, porque multiplicar por 1 não muda nada. Então, esse delta vale quanto? Repara, ele vale 0. Se é 0, ele tem apenas o quê? Uma raiz. E o nosso último exemplo, acompanhe aqui, ó. O A vale 1, o B vale 3, o C vale 8. Então, vai ficar como delta igual a B ao quadrado, no caso, 3 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 8. Então, delta igual a 9, menos 4 vezes... Vou pular esse 1 de novo. 4 vezes 8, 32. Então, o delta vai ser quanto? Vai ser menos... Menos 23. O delta é negativo. E se é negativo, já vou te falar de novo, era aquela nossa alegria, porque não tem raiz. Por que que era só alegria, professor? Deixa eu até apagar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, eu vou escrever aqui do lado pra ti, ó. Vou escrever aqui do lado pra ti, ó. Vou colocar assim, ó, de maneira resumida. Olha lá. Vou colocar só um N aqui, ó. Não tem raiz. Por que que era só alegria, professor? Porque se não tinha raiz, eu não precisava continuar a minha conta. Que conta, professor? Você ainda não falou de conta, só falou de calcular a quantidade de respostas. Verdade. Por que que acontece? Como vocês mesmos perceberam, eu ainda não disse quem é a resposta. Eu só falei como encontrar a quantidade de respostas. Por que, pessoal? Pra encontrar quem são as respostas, eu te apresento agora esta formulazinha aqui, para encontrar as raízes da equação, tá? Gente, existem diversas formas de encontrar essas raízes. A forma muito conhecida, muito trabalhada, é utilizando uma fórmula muito famosa da matemática, que eu tenho certeza que tu já ouviu falar dela em algum momento da tua vida, que é a fórmula de Bhaskara. Essa fórmula é uma outra situação, é um outro caso, que vai aparecer o tempo todo, presta atenção, vai aparecer o tempo todo na tua vida acadêmica aí, nas séries que tu vai seguir pela frente, resolvendo, tá? E o que que diz a fórmula de Bhaskara? Ela diz que o x, que é a resposta da minha equação, ela é calculada por quem? Grava lá, anota, memoriza isso aí. Menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Repara que este b e este a, eles são quem? Os coeficientes da equação. E esse delta, pessoal, eu ouvi falar desse delta em algum momento, ouviu mesmo, há uns 10 minutos atrás, porque esse delta é o nosso discriminante. Ou seja, para encontrar, para resolver, desculpa, e encontrar as respostas da nossa equação do segundo grau, eu primeiro teria que calcular quem? O delta, o nosso discriminante. Então, observa, vamos ver no exemplo aqui, x² menos 7x mais 12, pessoal, eu lembro dessa equação em algum momento, verdade, era essa nossa primeira equação aqui. Certo? E como é que eu calculo, como é que eu encontro as respostas dela? Usando a nossa fórmula de Bhaskara. Vou escrever aqui, x igual a menos b, mais ou menos a raiz de quem? Do delta sobre 2a. Aí o que acontece? x igual, lembra? Aqui, o a vale 1, o b vale menos 7, o c vale quem? Vale 12. Na verdade, eu nem vou precisar do c agora, já vou te dizer por quê. Menos o b. Quem é o b? Menos 7. Então, vamos colocar um parêntese aqui. Pessoal, o senhor não escreveu errado aí? Não, é assim mesmo. Esse primeiro menos é da fórmula, e esse outro menos daqui de dentro é porque o 7 é negativo. Mais ou menos, estranhe esse mais ou menos, não é, professor? Daqui a pouco eu te mostro o que vai acontecer com ele. Raiz do delta. A pessoa tem que calcular o delta? Tem, tem que calcular o delta. Mas lembra que eu já calculei o delta bem aqui, ó, eu já sei que o nosso delta é quanto? É 1. Então, eu não vou calcular de novo, tá? Esse delta vale 1 sobre 2 vezes o a, que também é 1. Então, olha lá como é que vai ficar aqui a nossa equação. Vamos lá, bora continuar aqui na nossa equação. Então, eu tenho o quê? Eu tenho x igual a, aí aqui, ó, jogo de sinal. Menos com menos, tu já falou aí que eu já ouvi daqui, vai dar o quê? Mais. 7, mais ou menos, que ainda está estranho, mas segura, guarda aí, acalma o coração que tu já vai entender esse mais ou menos. Raiz de 1, 1, sobre, 2 vezes 1, 2. Olha, professor, primeiro, a gente pode apagar esse mais daqui. Vamos apagar esse mais daqui. Como é que eu faço conta com mais ou menos ao mesmo tempo? É aí que está o segredo. Tu não faz os dois ao mesmo tempo. Tu vai pegar isso aqui, ó, e separar em duas contas. Uma que vai ser x igual, que eu vou chamar de x linha, 7, mais 1, sobre 2. E na outra aqui, vai ser o quê, ó? O x, duas linhas, que vai ser 7, menos 1, sobre 2. E aí, o que acontece? Faz aí comigo, fala junto comigo aí, fala para quem está do teu lado assistindo essa aula. 7 mais 1, 8. Dividido por 2, 4. Então, bora colocar o 4 aqui. E na próxima, 7 menos 1, 6. Dividido por 2, fala lá para mim, 3. Então, 4 e 3 são as raízes da minha equação. Vou escrever assim, ó, solução é 3 e 4. Colocando na ordem. Tá certo? Lembra que eu já tinha afirmado que como o delta era positivo, eu teria duas raízes, eu teria duas respostas. Ah, professor, coincidência. Bora ver outro exemplo aí, professor, para ver se bate. Bora ver, ó. x ao quadrado, mais 4x, mais 4. Repara, ó, que é o nosso segundo exemplo. Que eu já sei que vai ter só uma resposta. Bora verificar isso aí. Bora verificar se o professor falou a verdade. Vamos colocar aqui, ó, de novo. Quem é o A? O A vale 1. Quem é o B? O B vale 4. E o C vale 4 também. Professor, por que o senhor está colocando o C se na fórmula de Bhaskara, professor, olha a fórmula de Bhaskara, x igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Por que o senhor está colocando o C se na fórmula de Bhaskara o C nem aparece? Aparece sim. Ele aparece aqui dentro do delta. Eu só não estou usando ele agora porque eu já calculei o delta, ó. O nosso delta era quanto? O nosso delta era zero. Então, vou colocar bem aqui, ó. O nosso delta é zero. Mas se eu não tivesse calculado o delta ainda, teria que calcular ele de novo, tá? Teria que calcular ele, aliás, pela primeira vez, se eu não tivesse calculado. Então, vamos lá. x igual, novamente, ó, o menos da fórmula sempre aparece. O B, nesse caso, o B agora é positivo, né? Vou colocar o 4. Repara que quando não tem aquele menos e menos, eu não preciso do parêntese. Eu posso colocar só ele. Então, ó, mais ou menos raiz de delta, né? E eu já vi que o nosso delta é zero sobre 2 vezes A, que é 1. Então, x igual a menos 4, mais ou menos, essa é difícil, me ajuda aí. Raiz de zero é? Opa, ouvi, zero. Dividido por 2 vezes 1, 2. Ah, pessoal, lembrei. Agora a gente separa em duas, né? Isso, vamos separar em duas. Menos 4 mais zero sobre 2. E aqui embaixo, menos 4 menos zero sobre 2. Mas preste atenção, criança. Menos 4 mais zero é menos 4. O zero não muda nada na soma. Dividido por 2 vai ser o quê? Menos 2. E aqui, ó, aí na subtração ele muda? Também não. Menos 4 menos zero continua sendo menos 4 sobre 2, que também vai dar, ó, menos 2. É aquilo que eu falei pra ti. Tem duas respostas, mas elas são o quê? Iguais. Então, eu não escrevo duas vezes, eu só coloco que a solução é quem? É o menos 2. Professor, então se eu já sabia que a solução ia ser igual, eu precisava separar? Não. Vou fazer de vermelho aqui pra ti, ó. Tu podia tirar logo esse zero aqui, ó, e já eliminar ele aqui, e fazia só quem? O menos 4 dividido por 2 que tu ia encontrar a tua resposta. Pessoal, muito bacana isso aí. Até agora o senhor não mentiu pra gente, mas bora ver o último exemplo. Olha lá. X ao quadrado mais 3X mais 8 igual a zero e, claro, é igual ao nosso último exemplo. Então, bora escrever aqui, ó. Vamos escrever quem é quem na história? O A vale 1, o b vale quanto? Vale 3, o c vale 8, lembrando que eu preciso do c pra calcular o delta, só que eu já calculei o delta nessa questão, né? O delta é igual a quem? Menos 23, tá? Sempre relembrando que se não tivesse calculado o delta, teria que calcular ele agora, tá certo? Por quê? Porque a fórmula é essa aqui, ó, X igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre duas vezes o A. Então, vai ficar como? Vai ficar assim, ó, X igual a menos o valor do B, que é 3, mais ou menos raiz do delta que eu já calculei, que é menos 23 sobre duas vezes o A, duas vezes 1. Nessa hora, o aluno tá pensando, eu quero ver como ele vai mostrar pra mim que isso não tem resposta. Bora verificar aqui, ó, X igual a menos 3 mais ou menos raiz de menos 23 sobre vou fazer só a continha de baixo, 2. O que acontece, pessoal? Olha pra cá que eu vou jogar de vermelho pra ti, ó. Raiz de número negativo. Lembra das tuas aulas de radiciação. Lembra das tuas aulas de raiz. Não existe raiz quadrada real de número negativo. não tem resposta pra isso aí. Então, se isso aqui que tá, ó, de vermelho não tem resposta, eu não consigo continuar na minha questão. E se eu não consigo continuar na minha questão, olha porque eu ficava feliz. Chegava bem aqui, ó, solução é vazio. Não, opa, me empolguei, nem terminei o símbolo. Ela é vazia. Não tem resposta. E olha aqui a cara de alegria do professor quando chegava numa equação dessa e via que não preciso nem continuar porque não tem resposta. Entendeu? Então, o delta, ele vai te definir logo quantas raízes tem. Então, já sabendo o delta, tu já sabe, tem uma, tem duas, não tem, certo? E além disso, eu utilizo ele para resolver as minhas equações. E aí, anotou as formulazinhas, tá? Gente, é memorizar essas fórmulas e botar em prática, tá, pessoal? Muito obrigado pela atenção e até outro dia. Gente, nós sabemos da importância de exercitar para fixarmos melhor os conteúdos das aulas. Pensando nisso, a Secretaria de Estado de Educação disponibilizou exercícios no site da Seduc para vocês no www.seduc.pa.gov.br na aba Para Casa. Lá, você pode fazer vários exercícios online. Você também pode rever essas aulas quantas vezes quiser no portal Cultura no www.portalcultura.com.br no YouTube ou também pelo seu celular baixando o aplicativo Cultura Rede de Comunicação. Lembre-se, nossas aulas são consideradas reforço escolar. Não serão computadas como o conteúdo do currículo escolar de vocês. Nós sabemos da dificuldade de alguns dos nossos alunos em acessar as aulas. Ah, outra coisa importante é que elas não são niveladas. Ou seja, elas podem ser assistidas por alunos do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e para quem está se preparando para o Enem. É importante que você assista todas as aulas. Afinal, cerca de 70% do conteúdo do Exame Nacional do Ensino Médio é parte de conhecimentos do Ensino Fundamental. Olha, agora nós vamos para um breve intervalo. Não saia daí, hein? Já já a gente volta. Transcrição Said Legenda Adriana Zanotto